e aí meus amiguinhos do canal de dois não errei já cheguei errando e aí pessoal do na real se eu botei meu bonezinho de caminhoneiro isso quer dizer que vamos dar uma volta de caminhão Euro Truck Simulator no mapa EAA vamos lá para o game vamos dar aquele rolê bacana uma viagem nem curta nem longa vamos ver como é que fica bora nós temos o pilotando Mercedes de Campo do Gotakazes para amanhã sul vamos pegar esse é bom para gente cruzando marcha aqui e conversar um pouquinho pronto vai ser isso Campo do Gotakazes para amanhã sul rapaziada nós vamos falar primeiramente eu peço desculpa ó o áudio tá legal tá tudo bem esse caminhão ele tem pente na turbina e se vamos de de noite de noite é tenso né galera onde que é a saída é ali vamos ligar nosso farolzinho aqui no volante quantas toneladas madeira serrada 10 toneladas estamos pesados quer dizer estamos pesados para esse Espero encontrar esse dinheiro aqui ó é legal com expressão e como não vem nenhum carro aqui bar o alto tem que Davi e como ganham era uma número deão para pegar a porta ar eu estou nasdes스템 G1 queria tudo de.. hum approfantia e me abrir eu não vou falar assim Jogger e se você палah? Mas agora que é só a gente e um monte de mato, 233 quilômetros, não é uma viagem curta não, eu achei que ia ser curta. Vou tentar ir metendo o pé para não ficar o vídeo muito demorado. Pessoal, se aguente, eu não sei se está dando para ver nessa câmera, nossa o volante, eita, vamos para o meio do mato. Tudo bem? Tudo bem? Passamos, passamos. Eu botei uma câmera, não sei se está dando para vocês verem, tem um tripé aqui atrás, e eu peguei essa câmera, que é uma câmera maneira, para filmar o volante. Só que eu não gostei muito não. Ixi, olha a ponte. Que ponte estranha. Pena que está de noite, não dá para ver nada. Pena que está de noite, não dá para ver nada. É, eu não gostei. Porque ou eu uso a facecam, a webcam, a minha cara, ou eu boto o volante. Ou eu boto dessa forma, que é a minha cara. Estrada de chão, onde é que estamos chegando? Não diz o nome da cidade. Ou eu boto essa câmera assim, que pega o volante e a minha cara. Põe, limite 30 por hora. Eu sou um bandido, eu sou ilegal. Eu quero matar os outros. Vamos lá para o ladinho, não vem ninguém. Vem, vem um cara, é melhor frear. Um trailer. Meu só era ter um trailer. Queria tanto ter um trailer. Mas eu não tenho tempo para viajar, é complica. Campo dos Goitacazes, bem-vindo a Campos dos Goitacazes. Plaquete de preferência, mas como não vem ninguém. Pau no gato, sem massagem. Vamos fazer essa rotatória. Preferência é minha, busão. Isso aí. Siga as orientações da via. Plaquete de vitória, vamos embora. Eu estou em nona. Caixa alta, então, décima. Bonita textura, né? Aqui de Campo dos Goitacazes. Galerinha, vai ser uma viagem meio longa. Mas vai ser bom. Para a gente bater papo. Quero saber como é que foi o ano de vocês. Como é que foi? Como é que foi o ano de vocês? 2018 foi ruim para muita gente. Confesso que para mim também não foi mil maravilhas, não. Só que aconteceu uma coisa que marcou a minha vida para todos sempre. Que foi a chegada do meu filho. E é realmente uma energia muito louca. É realmente uma energia. Deixa o mercedor morrer. E é uma energia muito louca. Vamos cruzar a marcha. Segunda, terceira, quarta. Está acompanhando ali? Quinta, sexta, sétima. E quebra-mola. Passar de sétima. Está bom. Caixa alta, oitava. Joga para cá, caixa baixa, nona. Apertou o botão, décima. Limite de 80 por hora. Nós estamos muito pesados. E o caminhão não é lá. Essas coisas, a nossa mercedinha. Vai, décima primeira. Olha a eliminação da ponte, legal. Décima primeira. Velocidade que era 80 caiu para 60. Mas nós somos ilegais. Acelerando tudo que dá aqui no nosso mercedes. Então, um ano, a chegada do meu filho foi... Vamos baixar esse giro. Senão o patrão vai ficar puto com a gente. Porque a gente vai destruir esse motor. Eu mando virar à direita. A gente tira o pé, liga a setinha. Vai passar um trem no bagulho. Vamos ver de fora. Cadê o trem? Olha ele lá. Olha. Olha o trem. Vem passando a lagoa, meu irmão. É o trem, cara. Espero que não demore muito, né? E é tipo Maria Fumaça. Ah, não, não, não. É sim. Não, não é não. Vixe, trem é grande. Acabou? Acabou. E a galera aqui atrás? Vixe, fila. Vamos para dentro do caminhão. Agora, sem a seta para a direita, para a esquerda. 189 km. Galera, desculpa. Esse vídeo vai ser longo. Queria que vocês falassem. A câmera, se fica assim do jeito que está, que aí filma eu e minha cara. Quero que vocês falem também quais jogos vocês acham legal eu trazer aqui para o canal. Força Horizon. Não, não. Se daí não. Então, por que você perguntou? Ah, por que... Porque eu sou pau no cu. Mas... Força é da hora, eu sei. Mas eu não consigo comprar essa bosta. Bora. Décima, caixa alta. Décima. Ih, farol alto na cara dos outros. Eles reclamam. Aí, aí eu não enxergo nada. É a beleza. Mas a gente tem um GPS aqui no cantinho. Que a gente vê para onde que é curva. E tem placa. E tem a sinalização da via. E está falando que o cara está fazendo drift. Não é que é pista escorregadia. Tem uma fábrica funcionando a todo vapor. São 10 horas da noite. Vixe. Cidade bonita. Eu não consegui ler. Tem até propaganda. Oh, galera. Eu acho que eu vou botar a propaganda minha. Bem-vindo a Italva. Italva. Oh, lagzão. Bem-vindo a Italva. Vamos ver como é que é a Italva. Olha aí, Italva. Prédio. Um carro aqui parado. Um BMW. Um BMW. Um negócio aqui meio abandonado, meio escuro. E a fábrica funcionando a todo vapor. É essa aqui. Com esse luminoso amarelo. Oh, não bate não. Dirigir por fora é horrível. Cadê o... O que é que é isso aqui na direita? É um ponto de... Cara, achei de cegonha. Olha os ônibus da 1001, cara. Que foda. Itapê... Itapê... Como é que é o nome? Itapê-mirim. Show. Vambora. Chega de... De ficar viajando na cidade. Vamos meter o pé que a gente tem 165 km pela frente. Vocês acham de verdade que eu tenho que ficar restrito a jogos de carro? Eu confesso que eu não jogo só jogos de carro. Eu confesso que eu já comprei uma vez. Tem aí, né? Na Steam. Esse negócio de Steam é muito legal. Porque... Décima primeira. Porque você compra o jogo. E você pode desinstalar, instalar, trocar de computador. E ele fica à disposição. É muito legal isso. Então, eu tenho... Cities Skyline. É tipo um game de construção de cidade. Você é o prefeito. Como se fosse SimCity. Só que o nome é Cities Skyline. E é bem legal. Já joguei bastante. Aí eu enjoei. Eu desanimei, cara. Porque eu tava com uma cidade. Muito grande. Muito maneira. Vai, ô pesadão. Pesadão. Aí, decidindo. Eu tava com uma cidade muito maneira. Só que, de repente, ela começou a virar um caos. Aqui tem uma rotatória. Tem que frear. Eita, por aqui, era. Esses rachadinhos não era pra pular tanto assim, não. Então, a estrada começou a ficar um caos. E a estrada é mole. A minha cidade. E aí, foi tudo por água abaixo. Eu fali a minha cidade. E aí, eu meio que desisti. Fiquei puto. Mas eu sei que isso é um game justamente pra isso. Pra você administrar de melhor forma. Pra cidade não falir. E eu não fui um bom prefeito. Eu tava fazendo muito caixa dois. Eu enriqueci a família toda. Meu nome é Lula, companheiro. E o Lulinha, meu filho, tava trabalhando também. Itaperuna. Nós estamos na cidade de Itaperuna. Limite de 80 por hora aqui no meio da cidade. É errado isso aí, filho. Vamos dar uma volta em Itaperuna aqui. Temos uma condicionária. Temos uma condicionária, meu irmão. Opa. Não consigo ver nada. Eu admiro muitas pessoas. Olha que bonitinho. Que bonitinho. Vou bater nos outros. Olha que problema. É uma... É uma empresa. Onde a gente pode vir pegar pedidos e tal. 120km. Relaxa, galera. Daqui a pouco vai... Nós vamos chegar aqui nessa... É bom que vocês me fazem companhia, gente. É bom que vocês me fazem companhia. E aí, projeto para o ano que vem. O que vocês pretendem fazer da vida de vocês? Eu pretendo de verdade. Eu pretendo de verdade. Eita, o que eu fiz com a minha caixa? Eu pretendo de verdade investir mais nesse canal. E eu pretendo de verdade abrir a agenda para eventos do canal D2M. Já está tudo combinado. É minha mãe que vai tomar conta. O valor já está até definido. Não é caro. Para a galera que acha que eu cobro 6 mil reais. Que eu cobro... Não, cara. É tipo assim... Acredite, é menos de 3. Entendeu? E é legal porque a galera vem de longe para me ver. E acaba que o evento do cara gera lucro. Se ligou? E é por isso que o cara que já me contratou uma vez. Ele contrata outras e outras e outras. É tipo uma mão lava a outra. Eu ganho uma grana do organizador. Lógico. E o organizador ganha uma grana por minha causa. E é assim que funciona. D2, e esse contato? Cara, o preço é tão baixo que se você tiver uma loja de suspensão, de roda. E quiser fazer um domingão com D2M. Você pode. Entendeu? Já pensou na tua loja? Um monte de gente. E a gente fazer um encontro. Fazer uma reunião bacana. Cara, deixa eu meter o pé. Senão a gente não vai chegar hoje. Se bem que quando a gente fica conversando assim, passa rápido lá. Falta 90 quilômetros só. Então é bacana. Vai ser muito bacana. Então esse é mais um projeto. Outro projeto. Vocês já conhecem o Biela Solta? Biela Solta é um editor. E ele capta as imagens também. Pro canal do Jet Suspensões. E o Biela é um grande amigo meu. E eu comecei ano de 2019. Eu vou fazer muito evento. Eu acho que eu vou contratar ele pra ser meu editor também. Eu não vou tirar ele do Jet. Até porque o Jet é brother meu. Eu quero agregar. Então além dele trabalhar pro Jet. Ele também vai trabalhar pra mim. Na edição do meu canal. E é bacana porque vai ter muito vídeo. Como eu vou viajar muito. Eu viajo. O Jet. O Biela Solta. Ele edita. E é bom porque eu dou mais atenção pra... Eita. Porcio... Qual o nome disso? Porciúncula. Esses nomes é inventado ou existe? Desculpa se você tá vendo e mora em Porciúncula. Ou se mora em Porciúncula. Porque eu nunca ouvi falar dessa porra. Eu acho que é um nome... Eu acho que é um nome inventado. Eu acho que é um nome inventado. Porciúncula. Porciúncula. Não tem acento? Então é Porciúncula. Avançou o sinal busão. Tu viu? Tu doido pra pegar esses caminhão articulado. Volantinho desarma a seta automaticamente. Ó. Ó. Chique, né? 62 quilômetros. Estamos chegando. Esse vídeo vai ter, sei lá... 10 minutos? 20? 20 minutos? Deve ser. Mas isso é bom até pra mim... Ah, é. Vou avançar. Vou tomar multa. Ah, não vou parar, não. Tô com pressa. Tô com pressa. Ó o breuco. Eu não tô vendo nada. Farol alto. Eu tenho medo escuro. Olha isso. Como é que pilota? De farol alto. Então eu quero que vocês falem. Bota aí no comentário. Ah, galera. E aquele like é importantíssimo. Porque lógico. Eu tô aqui me divertindo. E a verdade seja dita. Tanto no canal do 2M. Quanto aqui eu me divirto. A parada é... Ai, se distrair, se desestressar. Só que se você não der o like. Se não tiver um número de visualizações esperadas e tal. Eu vou continuar a jogar. Eita. Eu vou continuar jogando. Mas eu não vou ficar gravando, se de volta. Então dá aquele like aí pra dar aquela ajuda. Se você quer que continue. Se você quer que acabe. Foda-se. É só não dar o like. E parar de ver. Mas se de vez em quando tu quer dar uma volta de caminhão comigo. Correr de carro. Andar de moto. Tudo aqui online. Você já dá aquele like pra ajudar. Estamos chegando, galera. 56 quilômetros. Puta parquinho da hora, mano. Eu quero levar meu filho aqui. Olha que chique. É pra criança, né? É porque... Olha a feira, mané. É porque... Por que que eu falei isso é pra criança? Porque cês tão... Caralho, essa cadeira que eu tô é muito ruim. O caminhão não me leva, não. Aê. Porque tem os bagulho desse que é pra cachorro. Pra cachorro. É. Competição de agility. Agility é aquela categoria que o bichão não sai. Sobe escada, desce escada, entra no buraco, sai do buraco. E parecia. E parecia. Porque tinha aqueles túneis, então. 53. Essa viagem tá sofrida, né? Vamos tentar dar uma acelerada aqui pra gente chegar logo no nosso destino. Galera, tem muito bugzinho ainda aqui nesse mapa. Nossa, eu vou estourar esse motor. Pra galera aqui no sentido do posto. E eu tô de farol alto, foda-se. Não gostou? Pisca pra mim. Aê, piscou, viu? E me fala aí o tempo de vídeo. Eu acho que varia muito de jogo pra jogo, né? Vou descer uma marcha. Eu acho que varia muito de jogo pra jogo. Carangola. Carangola, eu já ouvi falar. Bem-vindo a carangola. Não vou frear. 50 por hora? São meia-noite. Opa, quebra-balas. Quebra-os, bros. Aí, passamos. Ah, meia-noite. Tem a galera na rua ainda. Tem uma vã parada aqui. Agora que falta 33 km de cidade de Cristo. Acho que foi quando ele morreu. É isso? Eu acho. Então, eu acho que depende muito do tempo de jogo. Mas eu quero a ajuda de vocês. De verdade. Eu quero que vocês falem a respeito dessa facecam. Dessa webcam que tá pegando o volante em minha cara. Porque eu vejo no canal da galera. Porque eu vejo no canal da galera. Ou o pessoal filma o volante. Ou o pessoal filma a cara. Mas é difícil filmar os dois. E eu achei essa forma aqui. E eu achei essa forma aqui bacana. E eu achei legal. Mas eu preciso de ajuda. Eu preciso da ajuda de vocês para esse canal crescer, evoluir e tal. O problema de botar duas câmeras é que vai ficar um quadrado em cima e outro ali embaixo. Câmera eu tenho. Câmera tá aqui. Eu tenho até outras câmeras. Eu tenho GoPro. Eu tenho uma câmera que tá servindo pra base. Pra webcam tá aqui também. Chegamos. Eu já consigo avistar aqui no GPS o nosso destino. Então como eu falei galera. Esse mapa ainda tem muito bug. Muito bug. E as vezes quando você vai estacionar de ré. Ele não reconhece que você tá estacionado na vaga. E pior. As vezes o caminhão entra no chão. E acaba que tu tem dano. E quase não ganha dinheiro. Então. Eu tô optando por pular. Porque vai que. Caralho muito legal. Quando o caminhão tá na terra. O volante vibra. E agora não. Agora ficou suave. Ficou gostoso. Gostoso hein. Entra aqui garotão. Isso. Quase que eu bato. Bem. Vou pular. Um abraço. Obrigado por vocês que estão aqui me assistindo. É um prazer. Ter vocês aqui. Na boléia do meu caminhão. Batendo aquele papo bacana. A respeito sobre a vida. Então valeu. Até a próxima. E vaza playboy. Daqui a pouco tem vídeo novo aqui também. Ano que vem. Ano que vem né. Eu acho que esse ano. Não. Só ano que vem. Valeu. É um prazer. É um prazer. É um prazer. Obrigado.